E aí galera, aqui é o Fala Marinal Bom, então eu estou aqui trazendo mais ataque CV9 Estou no clã Legion of Nubes Primeiramente eu queria esclarecer alguns pontos O primeiro, eu queria agradecer eles por disponibilizar o clã Pra eu vir gravar, é um pessoal muito gente fina Eu gostei da recepção deles Então esse é o primeiro ponto Queria agradecer eles nesse aspecto Segundo ponto, estou modificando a maneira que eu estou fazendo os vídeos Eu acredito que meio que já deu pra perceber Estou gravando diretamente pelo PC O meu iPad não tem mais condições de gravar É um iPad muito antigo Estou perdendo muitas gravações por conta disso Muitas vezes o jogo fecha Muitas vezes ele reinicia Então ele não está dando conta de gravar comigo jogando É um problema que já estava se arrastando por um certo tempo Só que ultimamente está meio que insustentável Eu estou perdendo muito tempo Gravações simples, que era pra demorar 10 a 15 minutos Eu acabo tendo que demorar uma hora por conta disso Muitas vezes eu tenho que gravar 4, 5 vezes a mesma coisa Está me chateando porque eu não consigo fazer ataques live Que é uma coisa que o pessoal estava pedindo bastante Eu consigo porque nesse momento eu vou desperdiçar um ataque Eu não tenho estabilidade nas minhas gravações Então eu estou transferindo para o PC Eu acredito que a qualidade do vídeo deve melhorar Porque obviamente eu gravando diretamente pelo PC A qualidade do vídeo, a tendência é ficar melhor Só que o meu maior problema é o áudio O microfone que eu tenho pelo PC aqui não é muito bom A qualidade da gravação pelo iPad era um pouco melhor Então talvez o áudio acabe piorando nesse aspecto Eu pretendo talvez começar a fazer ataques live Com essa nova configuração Vamos ver como é que vai ficar mais pra frente Então mais pra frente se eu tiver a possibilidade Pretendo fazer alguns vídeos diferenciados Talvez analisando a vila E atacando depois Então eu gostaria de um feedback de vocês Talvez a opinião de vocês se melhorou, se piorou O que pode ser melhorado O que ficou bom Se alguma coisa ficou boa eu pretendo manter Se alguma coisa acabou decaindo nesse aspecto Eu posso melhorar Esse é apenas o primeiro vídeo Nessa nova configuração Então a opinião de vocês é extremamente importante nesse aspecto Eu sempre gosto de interagir com o público do meu canal Então se vocês tiverem alguma ideia Tiver alguma opinião a respeito Deixar nos comentários Eu sempre gosto de ler E toda crítica Desde que ela seja construtiva Ela tende a melhorar Então quem quiser Eu agradeço nesse aspecto Então esse seria mais um ponto O outro ponto Eu pretendo começar a colocar os ataques no final No final do vídeo Eu vou botar os ataques na íntegra Muitas vezes as pessoas gostam de ver Como eu pauso muito Talvez as pessoas não tenham muita noção Do tempo das tropas Então é uma coisa importante Então eu pretendo deixar o ataque rolar No final algumas pessoas pediram isso Então vou estar atendendo elas Eu sempre presto atenção nas coisas que as pessoas comentam Então esse seria o terceiro ponto Então os vídeos a partir de agora serão assim Se vocês talvez queiram que eu acrescente alguma coisa Ou talvez queiram que eu modifique alguma coisa Então vocês podem deixar nos comentários Então agora voltando com relação ao ataque Essa aí é a vila O layout não é um layout muito bom Se a vila não é É uma vila muito boa também Só que eu estive visitando aqui Muitas vezes acontece Eles pegaram duas guerras Que não tinham layouts tão bons Eu acabei selecionando esse Foi o ataque que eu gostei É um ataque aéreo Então a grande maioria dos ataques CV9 são de rogues Ataques aéreos são um pouco mais escassos nesse aspecto Então eu acredito que está bem facilitado nesse ponto Uma coisa que eu achei muito interessante a respeito dessa base É que ela tem uma X-Besta apenas Uma coisa que eu achei muito interessante Esse player só construiu uma X-Besta E inclusive ele está ranqueado como um dos top CV9 Eu acredito que o top CV9 era o número 6 Esse aqui é o segundo CV9 deles E está acima de um monte CV9 com as duas X-Bes Para você ver como uma X-Besta só Já tem o peso extremamente alto Então já ranqueou ele bem em cima No... No ranking de guerra ali deles Então... Talvez uma entrada com dois golems e baller Funcionasse? Funcionasse Porque aqui está bem facilitado Eu acho que esse lado seria o lado mais viável Ele fez uma entrada por aqui Mas por quê? Porque ele quer não... Como ele vai fazer uma taquera ele quer pegar dispersor também Uma coisa que facilita bastante para qualquer drop de balão Pegar dispersor na entrada Uma coisa que eu já comentei em vídeos Então... Por esse lado aqui Teria um acesso um pouco mais difícil para a rainha Então por essa lateral Funcionou muito melhor Então eu gostei muito bem da lateral que ele selecionou Não tem muita vida Lateral de fácil funilamento Tem muitas construções livres nesse lado Muitas construções livres Então talvez por aqui Ou aqui... Nessa parte aqui de cima Seria interessante Ele iria pegar duas defesas aéreas Mas ele não pega dispersor Então essa lateral acaba funcionando um pouco melhor Para esse propósito Então ele vai vincular os balões pelo outro lado Não vai ter nenhum dispersor atrapalhando O rei chega a proteger um pouco Essa parte aqui Mas ele acaba compensando Porque aqui tem bem pouco dano Nessa parte Se vocês perceberem no ataque dele O golem apanhou bem pouco Então eu vou mostrar aqui o replay Vou mostrar como é que ele fez A entrada que ele fez A minha concepção foi muito bem executada Foi a melhor entrada possível Para essa base Com relação a um Um ataque aéreo Então se vocês perceberem Ele está aproveitando construções livres Já está criando funilamento Aqui ele soltou um mago Talvez até soltou na posição errada Agora ele soltou na posição certa Está levando isso aqui antes mesmo De iniciar a entrada Soltou a rainha antes Então Armazém de lixir Tem uma quantidade muito grande de vida Se ele soltasse o golem antes Estaria desperdiçando muita vida do golem Porque aqui tem duas defesas Então ele está esperando a rainha limpar Construção livre Quando a rainha chegar um pouco mais para frente Agora ele solta o golem Quando a rainha fosse para frente A coisa que eu gostei também Soltou o golem nessa posição Para extrair a torre do mago E vai quebrar o muro no outro lado Percebam É uma coisa importante Extraiu Inclusive extraiu o morteiro também Então Ele já está efetando a entrada Vocês perceberem O golem está full life praticamente Tomou quase nada de dano Então Ele aproveitou muito bem Construções livres E minimizou o dano aos golems Entrada dele foi uma entrada muito rápida Jogou o pulo Agora está fazendo a entrada nesse ponto Talvez uma coisa que chateou Foi que o castelo está muito deslocado O castelo saiu muito Quando ele estava mais Na parte central Mas Pelo fato de O golem ter apanhado bem pouco Ele conseguiu Tancar esse ponto Ele acabou levando Uma quantidade absurda De defesa Eu acredito que Ele nem Era do planejamento dele Mas ele levou três aéreas Então essa é uma combinação Que funciona muito bem Entrada com golem bowler Aqui na Na entrada Utilizar uma fúria E uma cura Porque bowler agora tem menos vida Uma coisa que Um inscrito do Do canal Comentou Eu acabei Achando interessante Realmente Cura está funcionando muito bem Porque bowler agora tem menos vida Então Fazer esse combo Fúria mais cura Em entradas com bowler E depois utilizar Três reis Com três lavas Três lavas E balões Com três reis Eu até acho que ele levou Uma quantidade muito grande De magos com servos Poderia ter levado Mais dois balões Mas é uma combinação Que está funcionando muito bem A nível de cv9 Um golem Bowler no castelo Três lavas Balões E três reis Para os balões E utilizar fúria E cura Nos bowlers Aqui ele está Dropando Acabou levando três aéreas Uma quantidade absurda De coisa ele levou Esse reis Esse reis Esse reis foi mal jogado Esse reis tem que cobrir As defesas Aqui não tem muito por que Acelerar Para essas construções O reis está muito fora da base Tem que jogar mais Entre as defesas Para acelerar os balões Entre as defesas Da parte central O objetivo não é acelerar Para essas defesas É acelerar Quando o balão estiver Mais no centro da base Uma coisa que Eu vejo muitas pessoas Fazendo esse tipo de coisa Estão muito fora da base Entenderam? Ele deveria ter jogado mais aqui Para acelerar Enquanto os balões Estão aqui mais Nesse ponto Dropou aqui Mais balões Finalizou a base Acabou no final Sobrou um lava Para vocês verem Até porque Ele estava atacando Um pouco mais abaixo Se vocês perceberem Essa base Tinha uma Uma XB Está só Então não sei se é um CV9 Não sei se é um CV8.5 Talvez é um CV8.9 É quase um CV9 Então está atacando Um pouco mais abaixo Eu prefiro ataques assim Dois golem bauler Ataques Com Entradas mais fortes Então minimiza o erro Sobrou um lava Sobrou um haste Sobrou uma quantidade Enorme de tropas Ele detonou Essa base completamente Tem um ataque Funciona muito bem A nível do CV9 Então Não funciona Em todas as bases Não funciona Em todas as bases Tem um Base que é muito melhor Entradas com dois golem bauler Mas quando tem Situações dessa É Extremamente viável Então Foi um ataque Que eu gostei bastante E Eu Acredito que seja só isso Que eu tinha para comentar A respeito Então Só espero que vocês gostem do vídeo E Abraça aí galera E Tchau 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 Tchau